Atenção, atenção, essa aqui só vai no último volume da Versão Brasileira É mais um e não tem jeito não Pra bater no paredão Mágras e comendas, racial divulgações Jefferson da Bíblia, tamo junto, hein? O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, tá rara, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela que gada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, tá malvado, tá sentando chapadão Representando a novinha, dando aquela que cai Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados JF da mídia, vai tocar no paredão CRM Meu parceiro Renan Moura, tamo junto O Bernilson de equipadora, tem que respeitar